Super licença de Antonelli, além dos testes que o jovem piloto tem feito e as novidades da Mercedes que vocês tanto perguntam, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, temos basicamente Andréa Kimi Antonelli fazendo vários testes com a Mercedes. Já fez com o carro de 2021, fez também com o de 2022, inclusive nos últimos dias, tem andado bastante com o carro de 2022 para se acostumar com os carros de efeito solo. Só que a notícia, a manchete que tomou conta dos jornais e também o pessoal falando muito, principalmente ao longo do final de semana da corrida de Miami, é da tal Super licença do Antonelli. O jovem piloto ainda tem 17 anos e como bem sabemos existe a tal Leiverstappen que fala que o piloto precisa ter pelo menos 18 anos de idade para estar tendo a super licença. Isso claro, além de ter uma pontuação mínima na sua carteira, na sua super licença por si só. A tal pontuação o Antonelli já está conquistando. É um piloto que vem de resultados muito expressivos na base e agora na Fórmula 2 ele ainda não encontrou o seu ritmo, mas tem tido excelente feedback da sua equipe e também o que está sendo dito é que nos testes da Mercedes ele tem surpreendido a todos, tem andado muito bem com o carro de Fórmula 1. E aí entra a questão da super licença. Então, por que que a Mercedes já estaria buscando a super licença dele? Por mais que o próprio Toto Wolff já tenha falado que não é bem assim, eles não estão forçando nada, a Mercedes está bem tranquila e tal, só que todo mundo sabe que por trás disso a própria Mercedes é que está orquestrando esse pedido. E sim, o pedido foi feito a FIA e a FIA vai passar a bola para as equipes. É necessário ter uma aprovação para você conseguir ter a exceção à regra. Então, passando pelo motivo dessa super licença, basicamente Antonelli já está sendo muito cotado na Williams no lugar do Sargent. Antonelli, isso ainda em 24. Seria uma espécie de estágio, ele ficaria na Williams, não teria tanta pressão, o Albon é o piloto que marca pontos, que busca os pontos, então você substituir o Sargent pelo Antonelli não seria necessariamente um mau negócio. Você tiraria um piloto que já não marca pontos mesmo, um piloto que já anda lá atrás, para colocar um novato que se ele vingar, beleza, vai estar andando ali junto do Albon talvez e tudo mais. Mas se não vingar, você não vai ter um prejuízo, porque o outro piloto já não entregava mesmo a performance. É claro que a Williams oficialmente fala que não, não é bem assim, eles querem ver o Sargent até o final do ano e tudo mais. Só que as conversas ficaram realmente muito fortes nesse sentido de trocar o Logan Sargent. Outro ponto é que com a super licença, a Mercedes poderá estar sim utilizando o Antonelli também em treinos livres. Então mesmo que ele não vá para a Williams, ele poderá assumir o carro de Fórmula 1 durante os treinos livres para já estar ganhando experiência. Isso é importante, sem a super licença ele não pode estar participando dos treinos. Então você tem também um cenário que independentemente de estar indo para a Williams ou não, o Antonelli teria a possibilidade de pilotar um carro de Fórmula 1. Então todo o esquema que está sendo feito em relação ao Antonelli é para justamente pegar esse monstrinho, esse moleque que está sendo tido aí como o novo Verstappen, o novo Piastre, né, é o moleque que está vindo com status de prodígio, e moldá-lo para a Fórmula 1, talvez para já estar na Mercedes no ano que vem, e isso vai muito do mercado, nós já fizemos vídeo aqui falando sobre o mercado. Então existe essa ainda questão do mercado de pilotos, Carlos Sainz, Max Verstappen, vaga na Mercedes, enfim, muita coisa acontecendo para a gente avaliar aonde o Antonelli vai estar correndo, se vai ser na Mercedes ou não. A única certeza que temos é que a Mercedes já está preparando o garoto rumo às vitórias e rumo também, quem sabe, ter já uma certa segurança com ele, porque se você acostumá-lo com os carros do efeito solo, os carros do regulamento atual, você diminui também a chance de prejuízos, então a segurança é importante. A segurança digital é tão importante quanto a vitória. Na manhã de domingo você está ali assistindo uma corrida e buscando mais informações sobre a Fórmula 1, então vê um arquivo que parece ser de fotos inéditas do Lewis Hamilton. Faz download do arquivo e pronto, foi vítima de um cavalo de Troia. Mas não desanimem, porque a NordVPN é campeã em segurança online. Com sua função proteção anti-ameaças, ela mantém sua experiência na Fórmula 1 suave, analisando os arquivos baixados, eliminando softwares maliciosos e alertando quando você se aproxima de áreas perigosas. Imaginem a NordVPN como seu engenheiro-chefe, garantindo que seu conteúdo de Fórmula 1 permaneça na pista sem perder a traseira para o mundo sombrio dos softwares maliciosos. Portanto, amigos, não entrem na corrida sem a devida proteção. Adquiram a oferta exclusiva da NordVPN, o parceiro de segurança supremo dos fãs de Fórmula 1. Na descrição e no primeiro comentário fixado, tem uma oferta exclusiva e você ainda pode obter 4 meses extras em um plano de 2 anos nesse link que está aparecendo na sua tela. É sem risco, com a garantia de satisfação ou reembolso de 30 dias. Com a NordVPN, mantenha-se na pole position sem temer as reviravoltas digitais. Após esse recado do nosso patrocinador do vídeo, devo agora entrar justamente no ponto Mercedes e atualizações, que vocês têm perguntado à exaustão durante os vídeos, nas postagens das redes sociais, etc. Em Miami, uma parte do pacote da Mercedes já foi utilizado e de acordo com o Andrew Shovlin, foi tudo certo, tudo conforme o planejado. Eles terão mais um pacote em Imola, assim como grande parte das equipes, e também terão atualizações nas corridas seguintes, ali nas 3, 4 corridas seguintes. Ou seja, a Mercedes vai chegar com vários pacotes, com várias novidades para tentar arranjar performance. E aí você pergunta, o que aconteceu então em Miami? A Mercedes atualizou a parte inferior da carroceria, as branquias de resfriamento e também a asa dianteira, além da suspensão dianteira. Todo esse pacote, sendo num final de semana de sprint, em que não tem tantos testes, você não consegue colocar tudo ainda no seu melhor, ter os melhores dados, a Mercedes afirma ter vencido ali cerca de um décimo no papel. Então, ganhou um décimo com essas atualizações e vamos ver se conseguem mais um ou dois décimos com as próximas atualizações. É claro que, se você levar em consideração que a McLaren ganhou quatro décimos em Miami, a Ferrari está prometendo um ganho também aí na casa dos quatro décimos para a Imola. E as outras equipes também estarão atualizando seus carros, a Red Bull também, que ainda não temos nenhuma projeção de performance ou algo assim, um décimo, dois décimos para a Mercedes acaba sendo pouco. A gente entende esse lado de que a Mercedes ainda está batendo cabeça, ela ainda está buscando compreender todo o seu pacote, já que é como se ela estivesse novamente no primeiro ano de desenvolvimento. Ela mudou cabeça do carro, tirou o Mike Elliot, o pacote botou de novo o James Ellison e eles estão angariando dados para melhorar o seu carro que está tendo os mesmos problemas. Só que essa informação do Andrew Shovlin de que o pacote funcionou conforme o esperado, talvez seja já um bom indicativo para a Mercedes. Porque se você lembra bem, e eu sei que você lembra porque vocês zoam muito isso aqui nos comentários, inclusive até em comentários dos vídeos da Ferrari, por exemplo, das atualizações, o pessoal comenta da Mercedes que a correlação do simulador com a pista não estava funcionando. Então se você tem agora uma informação de que funcionou, a coisa muda de figura. Então a Mercedes talvez tenha achado o caminho para finalmente conseguir desenvolver o seu carro e compreender o seu conceito de forma a ter a melhor correlação possível entre simulador, CFD, túnel de vento e a pista real. Se isso for verdade, se realmente for isso que aconteceu, legal, teremos uma Mercedes que pode vir a sonhar com voos mais altos para 2025. Não vou dizer 2024, mas para 2025. Agora, se isso não for a realidade em Imola e nas próximas corridas com os próximos pacotes de atualizações, aí você tem mais uma vez a Mercedes batendo cabeça, então só nos resta esperar. Na prática, nós só vamos tirar a dúvida sobre o Mercedes ou qualquer outra equipe na pista. Não tem muito o que fazer além disso. A gente tem que olhar na pista o desempenho e ver se estão conseguindo resolver os seus problemas. Há quem diga que em Miami, por mais que o resultado não tenha sido tão bom, os dados colhidos foram muito bons. Eu, particularmente, como um fã de competição, espero que a Mercedes tenha sim conseguido achar o seu caminho, para que, então, a gente possa ter mais equipes brigando lá na frente, o que seria muito legal para a competição em si. Então é basicamente isso. Vocês queriam saber sobre o Mercedes? Está aí. Teremos atualizações, já veio uma parte, teremos ainda em Imola, teremos em outras provas, e eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa para a Mercedes. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Todos os links de interesse para vocês estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, valeu e falou!